Tem sapato de fogo Tem sapato de fogo Aqui neste lugar Tem sapato de fogo Aqui neste lugar Tem, tem, tem Crente sapato de fogo Ele não fica parado Glorifica o Senhor Anda sempre abençoado Não existe mais tristeza Não existe dor Crente sapato de fogo Anda cheio da unção Tem sapato de fogo Aqui neste lugar Tem, tem, tem Tem sapato de fogo Aqui neste lugar Tem, tem, tem Tem sapato de fogo Aqui neste lugar Tem, tem, tem Tem sapato de fogo Aqui neste lugar Tem, tem, tem Hoje aqui neste lugar O Senhor vai operar Crente e sapato de fogo O Senhor vai te usar Não existe mais tristeza Não existe solidão Crente e sapato de fogo Pula cheio da unção Tem sapato de fogo aqui neste lugar Tem, tem, tem Tem sapato de fogo aqui neste lugar Tem, tem, tem Tem sapato de fogo aqui neste lugar Tem, tem, tem Tem sapato de fogo aqui neste lugar Tem, tem, tem Tem sapato de fogo aqui neste lugar Tem, tem, tem Tem sapato de fogo aqui neste lugar Tem, tem, tem Tem sapato de fogo aqui neste lugar Tem, tem, tem Tem sapato de fogo aqui neste lugar Tem, tem, tem Quero dizer pra vocês Que Jesus está voltando Pra buscar um povo santo Daqui deste lugar Daqui deste lugar Este povo é alegre Este povo é bem, bem gordão Ninguém soca Neste povo se toca Vai se queimar Tem sapato de fogo aqui neste lugar Tem, tem, tem Tem sapato de fogo aqui neste lugar Tem, tem, tem Tem sapato de fogo aqui neste lugar Tem, tem, tem Tem sapato de fogo aqui neste lugar Tem, tem, tem Tem sapato de fogo aqui neste lugar Tem, tem, tem Tem sapato de fogo aqui neste lugar Tem, tem, tem Tem sapato de fogo aqui neste lugar Tem, tem, tem Tem sapato de fogo aqui neste lugar Tem, tem, tem Música